Vamos resolver, então, o desafio que eu deixei pra vocês. O x vale. Então, o que a gente quer saber, então? Achar o valor de x. Qual é a relação desses números pro outro? Do 7 até o 9, a gente sabe que aumentou 2. Do 9 pro 1, diminuiu 8. E do 1 pro 144, não tem condição. Então, o que nós vamos fazer, então? Nós vamos seguir as cores. O 3 e o 9, qual a relação um com o outro? Então, a gente sabe que 3 elevado ao quadrado é 9. O 1 elevado ao quadrado vai dar 1. O 7 ao quadrado vai dar 49. Qual o número elevado ao quadrado que vai dar 144? É o 12, resposta certa, letra B. Compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal.